Vai apitar para o início deste encontro, ainda não é a conclusão da jornada 6 da 2ª Liga, mas vai em caminho, porque depois vamos ter dois jogos já esta 2ª-feira para fechar esta roda. Aqui um início hesitante, mas a bola sai. Falta ali o movimento de atacar a bola, nenhum jogador do Leiria estava no cruzamento do Jordan. Mais uma vez lá, a tensão, a bola está a surgir, acessou o Ricardo Silva da Melisa, mas está fora da Melisa, Ricardo, ele atropelou ainda tanto ali alguns jogadores, uns da sua equipa e outros da equipa adversária. Sim, mas há um choque de cabeça, está a ver. Por isso é que há aqui alguns protestos dos jogadores da Melisa, porque aquela saída do Ricardo Silva, ele atingiu tudo menos a bola. E será esse lance que está a ser aqui analisado, o vídeo-árbitro. Vai ver. O vídeo-árbitro, tanto eventualmente, terá a equipa do vídeo-árbitro ficado com a mesma sensação quando ficamos naquela última repetição. Lanço de penalti, é possível penalti para a União de Leiria, saída do guarda-redes em falso. Continua, uma observação. Mas o facto de Ricardo não tocar na bola. Penalti. Deve ter penalti para a União de Leiria aqui. O movimento de suspense. É que o árbitro não foi claro ali, entendia. Não, na sua linguagem corporal. Porque de facto, vê-se o Cícero a tirar a bola e depois o Ricardo atingir os jogadores. E falar em perda de tempo. Estas perdas de tempo constantes, eu tentares perguntar ao Atacimar o Arco, depois de ele ter decidido, se de facto... Pois é, que já não vai dar para trás. Já não há, não vale a pena. Até não, aqui. Atenção, autoriza o árbitro, o Atará, para tentar bater o Ricardo. Minuto 43. Lamaio Costa para o Finense. E o Atará atira para o fundo da Melisa. O primeiro bolo. O zero para o Lundaria. Remata impotência. Indefensável para o Ricardo. Está feito o gol inaugural do Lundaria Especola. Lugais para cima, o remate forte. E atenção, privilegiados tiveram aqueles que estão atrás da baliza. Jordan, levanta a cabeça, faz o cruzamento à procura da entrada de alguém. Era bem pensado. Sim, o Lucho não acreditou naquela bola, mas é de facto uma excelente visão do Jordan a meter aquela bola, mas o Lucho não acreditou que poderia chegar. Atenção. Responder o Rui Gomes, atenção à entrada. Na grande área para o Penalti. Penalti para o Tondela. A falta sobre Hélder Tavares. Na zona de perigo. Cartão amarelo e lance. Lance de golo para a equipa do Tondela. Portanto, aqui está. E agora, assim, pé esquerdo. Um jogador de 30 anos autorizado a tentar fazer o impacto. Aqui, em Leiria, vai meter Luís Racha. Atenção Luís Racha e cá está. Um a um. Marca o Tondela, faz o empate no Maganesh Pessoa. Festa dos Adeptos. A questão apresentas aqui no estádio da União de Leiria. Luís Racha aqui a fazer o gol do empate. Da mesma forma, o Tondela também não tinha criado perigo, mas da mesma forma a chegar ao golo. Está mais aberto o jogo do que na primeira parte. É só um cruzamento para o quarto do centro da defesa do Tondela. Agora, insiste ainda o Leiria. Atenção, queda na grande área. Penalto. Penalto para a União de Leiria. Eventualmente, aqui o jogador da União de Leiria, que é Hélder Tavares, a chegar tarde ao lance e a atingir o seu adversário. Vamos ver aqui. Sim, o Hélder não se apercebeu que o Jordan estava a chegar. Exato. E o Hélder Tavares viu o cartão amarelo ou não? Não o apercebi. Não o apercebi. À partida, não. Autoriza agora o árbitro. O Atará vai tentar colocar a bola na baliza. Apanha bastante balanço. Está à vontade. Não tem ninguém lá atrás. Atira o Atará e está. Competente. O Atará faz o segundo gol. Visa nesta partida. E coloca novamente Saúl e Leiria na frente do Atará. Parece não é nada para ele. É muito frio na forma como bateu. Já na primeira parte tinha feito um bom golo. Na forma como bateu. E defensava para o guarda-redes. Neste momento, novamente, a enganar o guarda-redes. Um toque para o meio da baliza. É o meio da baliza, exato. Mas é um extremo, praticamente. Racha. Cuba. Bem, Cuba. Já passou por Valdir o cruzamento. Para Ciszec. Ainda a bola de pingar. O remate. E quase ainda. Ciszec a mão no ferro. Grande oportunidade para o Tundela. Grande oportunidade para o Tundela. Primeiro Ciszec. E pôs os deuses. Tem que meter a bola nas imitações da grande área. Lá está a bola na meia-lua. A despacha Tiago. Insiste Iaia Citol. Pedro Maranhão. Atenção ao cruzamento. O cabeceamento. E a bola para dentro. É gol. A bola para dentro. Está feito o gol do empate. Bom. E os suplentes entram todos em campo a festejar. Grande cabeceamento na grande área. Está feito o 2-2. Já por lá dos 10 minutos. Fazem festa os jogadores do Tundela. Com todo o banco de suplentes. Saltou. Com todo o banco de suplentes. Tudo a festejar. Aqui o gol do Roberto. Que foi, portanto, uma jogada aqui do José Barreca. Um dos jogadores que entrou agora. Na parte terradeira do encontro. A fazer o gol do empate. Num belo cabeceamento. Que apanhou completamente nas covas. O guarda-redes polaco da União Leiria. Roberto pode valer aqui um ponto ao Tundela. E eu dizia, ainda dava. Para lá dos 10 minutos. Passaram os 10 minutos de compensação. A compensação sobre a compensação. E agora um remato também. Acabou lá a passar perto ali da balança de Ricardo Silva. Eventualmente, agora sim, o último lance do desafio. O Aba está de rastros. E o árbitro termina. Termina nesta altura, naturalmente, com grande ilusão. Os jogadores do Leiria. União Leiria 2. Tundela 2.